Capítulo 5. A Estratégia Laranja Eu quero realizar, ganhar e chegar a algum lugar na minha vida. O mundo está cheio de oportunidades para aqueles que as agarram e correm alguns riscos calculados. Nada é certo, mas, se formos bons, jogaremos com as probabilidades e encontraremos as melhores escolhas entre muitas. Temos de acreditar em nós mesmos primeiramente e tudo o mais se encaixará nos devidos lugares. Não podemos nos deixar atrapalhar por estruturas ou regras que atrasem o progresso. Em vez disso, por aplicações práticas de experiências já testadas, podemos aprimorar as coisas e torná-las melhores para nós. Tenho confiança nas minhas capacidades e pretendo fazer diferença neste mundo. Reunir os dados, construir um plano estratégico e, depois, avançar para a excelência. Eis a fantástica condensação dos esforços direcionados deste intrigante nível laranja, que também respeito e admiro por conta de todas as suas potencialidades científicas, um conjunto de empolgantes virtudes envolvendo a concentração de energias voltadas para resultados concretos a serem exploradas nos seguintes tópicos. 1. Por que laranja? 2. O sucesso empreendedor. 3. A política de resultados. 4. A laranja mecânica radical. 5. Virtudes empreendedoras e patologias ambientais. 6. Trancos políticos, históricos e culturais. 7. Transição esverdeada. Por que laranja? O mundo alaranjado surgiu há 300 anos com os empreendedores e o crescimento em progressão geométrica do desenvolvimento tecnológico desde então. A inspiração mnemônica de sua cor está no aço derretido nas fornalhas industriais e constatei a rara felicidade na escolha de tal relação, pois o domínio do aço possibilitou enormes e necessários avanços na era industrial, mas também deixou implícito uma série de problemas ligados à insalubridade ambiental. Quando as regras azuis saturarem ou apenas descobrimos como otimizar-las estrategicamente para melhores resultados, aumento da produção e aferição de lucro, nossa consciência iniciará o trabalho de parto laranja. Diferentemente da liberdade descontrolada vermelha, a autonomia laranja possibilita um leque de oportunidades e um universo de prosperidade jamais visto pelos olhos azuis e muito menos pelo sangue vermelho. O Sucesso Empreendedor Caro autor, desta vez não me venha com mais tirania. Vencemos o grande eu e já compreendemos que o grande nós também poderá ser despótico. Enfim, agora chega. Hum, caríssimo leitor, compreendo seu raciocínio, mas será que não estaremos em adoração ao grande isso? Estaríamos a cultuar uma nova espécie de divindade rochosa, ou seja, um deus ciência e seus messias com jalecos brancos e sagrados tubos de ensaio? Será mesmo que tudo aquilo que não for verificado por nossos microscópios tecnológicos não corresponde efetivamente à realidade? Enfim, nada existe além do deus matéria? Vá pentear macacos, autor. Não quero saber de nada disso. Fale-me sobre sucesso empreendedor, liberdade, autonomia, liderança, empirismo científico e ponto final. Estamos no Vimeme Laranja Hora Bolas. Quando o leitor manda, o autor que tem juízo obedece. Iniciemos pelo empreendedorismo. Mas, afinal, até onde vai a energia e o brilhantismo desse homem? Destacou-se desde criança por sua inteligência e tino comercial aguçado. Com esforço próprio, autonomia e independência, atingiu a prosperidade material em gostosa abundância que não tem problemas em exibir. Confia em si mesmo e é trabalhador incansável. Portanto, não tem medo de advogar o livre mercado, a meritocracia ou a competição. Desperta, obviamente, todo o tipo de inveja dos mais acomodados ou menos capacitados, os quais são adjetivados de vagabundos pelos laranjas sem constrangimento algum. Joga para ganhar até mesmo nas brincadeiras domésticas e diverte-se com a histeria ciumenta dos barulhentos vermelhos que não se conformam com seu estrondoso sucesso. Em geral, sofrerá xingamentos dos que confundem prosperidade meritória com riqueza injusta. Também sofrerá ataques daqueles que cultuam as divindades laicas materialistas, como o Estado, as empresas estatais, os cargos públicos, etc. Em geral, os imaturos invejosos tentarão impor regramentos restritivos ao triunfo progressista, científico e tecnológico. O legítimo realizador laranja encontrará saídas estratégicas para todos esses ataques de seus opositores e, se necessário, abandonará a nação com sua economia engessada por enfadonhas regras restritivas, ceifadoras da criatividade e da autonomia empreendedora. Na hipótese dessa migração ocorrer e a nação perder seus valores laranjas, assistiremos a AES, excessos do grande nós coletivista, e seu socialismo regrador e confiscatório ofertarem uma distribuição igualitária de miséria para todos os cidadãos, sem discriminação, ops, exceto para os governantes e os agentes políticos, que gozarão de poupudos vencimentos diretamente do erário público. A planificação de todos os seres em mesmo estágio evolutivo não corresponde à realidade do nosso planeta, por um motivo óbvio. Nosso mundo porta seres com graus de desenvolvimento diferenciados. O ente laranja não se incomodará com a diversidade evolutiva e, guiado por uma mão invisível, em referência à analogia de Adam Smith, contribuirá para que a maré da prosperidade suba para todos os barcos. Todavia, alguns barcos serão mais luxuosos que outros, a depender da capacidade empreendedora, das escolhas e da vontade laboral de cada um. Eis uma suma da mente laranja. Ufa! Finalmente estamos livres do dogmatismo azul e todos os seus insuportáveis ismos cuspidores de regras. Bem, menos o cientificismo, o capitalismo e o liberalismo, é claro. Hum, isso ficou meio estranho, pois não gostamos dos ismos azuis. Mas também temos os nossos... Não importa! Viva a liberdade mercadológica, os iPads e o Facebook! Negativo! Fascistas não passarão! Afirmou uma jovem universitária com cabelos pintados de vermelho. Calma, minha jovem. Pense comigo. O fascismo não foi proposto por Benito Mussolini? Questionou um raríssimo professor que sabia criticar Antônio Gramsci e Saúl Alinsky. Sim, mas o que tem isso? Não vai ter golpe, hein? Certo. Por favor, mantenha a calma. Pensemos juntos. Não foi Mussolini, pai do fascismo, o autor da frase Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. E daí? Esse papinho ridículo deve ser coisa da elite branca reacionária. Retrucou a jovem. Vamos respirar fundo e raciocinar com lógica. Se essa pessoa laranja que você chama de fascista for contra o Estado agigantado e completamente a favor do livre mercado, como ela poderia ser fascista? Aliás, não é você que defende a supremacia estadista? Ah, é... hum... ok. Mas então toma essa. Abaixo a opressão machista patriarcal. A política de resultados. A liderança laranja será aquela que proporcionar os melhores caminhos para a conquista dos resultados mais satisfatórios e otimizar a prosperidade material. Vale dizer. Fizer mais com menos. O progresso vem com as melhores soluções e, se você for nosso líder, apresente-as ou caia fora imediatamente. Assim é o pragmatismo laranja que está sempre ocupado. Afinal de contas, há muito trabalho por fazer. A vida é curta e, portanto, não temos tempo a perder. Inexiste desafio maior do que liderar os exigentes laranjas, que irão comparar qualquer liderança com a excelência que possuem na gestão e na execução de suas próprias tarefas. Politicamente, a preferência laranja concentra-se no liberalismo clássico europeu, eis que devidamente testado e aprovado em sua eficiência na diminuição da miséria e aumento da produção de riqueza para as nações que ousaram implementá-lo, ainda que parcialmente. Afinal de contas, para a apurada e realística estatística laranja, a eficiência da ferramenta conhecida como livre mercado é inegável. Basta comparar a prosperidade dos países com maior liberdade econômica com a miséria das nações, que ainda não compreenderam a dinâmica e a psicologia mercantis. As decisões laranjas são rápidas, frias e pragmáticas, sempre com a bandeira laissez-faire numa das mãos e com uma boa calculadora para a verificação das probabilidades na outra. Pronto! Não haverá mais nada a discutir neste suco de laranja de abundante tecnicidade, pois sua coerente teoria e suas ferramentas utilitaristas simplesmente funcionam. Portanto, considerarão como vigaristas despóticos ou como ridículos bobalhões a maioria dos críticos festivos de suas estatísticas, já que eles nunca geraram meia dúzia de empregos. Eis outra descrição de uma típica perspectiva dos líderes alaranjados. O raciocínio detém impecável lógica. Mas resta a questão. Estaria completo? A laranja mecânica radical. O liberalismo clássico europeu representa a versão política de um laranja moderado, tendente a uma política centrista com viés economicamente destro e tendência moral ligeiramente canhota, em admissão restritiva de algumas regras sociais azuladas e uma aceitação ínfima de regulações mercadológicas. Sua modalidade radical encontra-se no libertarianismo político, atualmente representado pelo médico e político norte-americano Ron Paul e sua busca pela máxima descentralização de poder. Em suma, a visão laranja execra a altíssima carga tributária e gigantesca interferência estatal dos socialistas e comunistas. Os liberais clássicos acolhem a possibilidade de baixos tributos e advogam uma organização estatal moderada, enquanto os libertários não toleram ingerência alguma e detêm um mantra radical. Imposto é roubo. No Brasil, tanto os liberais clássicos como sua versão extremada libertária leem autores da Escola Austríaca de Economia, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek e Murray Newton Rothbard, que são absurdamente boicotados e omitidos em muitas instituições de ensino brasileiras. Atualmente, existe muita reclamação em torno de doutrinações espúrias, lavagem cerebral ou induções político-ideológicas tendenciosas e direcionadas a OIE jovens estudantes ainda em formação. O tema ainda borbulha de forma acalorada e gerou, inclusive, um movimento específico conhecido como Escola Sem Partido. A acusação caminha no sentido de uma possível omissão dolosa, no currículo escolar, desses autores liberais e tantos outros conservadores que muitos jovens sequer conhecem. Eis um problema ainda sem resolução. A escandalosa predileção acadêmica por autores comunistas como Marx e Engels ou sua versão moderninha fashion pop, estrelada pelo francês Thomas Piketty, deixaram sérias e robustas dúvidas sobre a honestidade de certos estrategistas da educação no tocante à apresentação das diversas perspectivas políticas para os alunos. Eis, novamente, um típico incômodo laranja. Que exagero, laranja! Os professores apresentam Marx porque ele faz parte da história. Argumentou o professor Jairo Arnaldo, que adorava exaltar as teses marxistas para seus alunos, mas assim que ganhou na loteria esportiva, aplicou tudo no ventre da besta norte-americana e nenhum centavo nos países dos camaradas. — Ei, professor, por que não nos foi apresentado Edmund Burke ou Russell Kirk? — Pode isso, Arnaldo? Sequer tivemos Milton Friedman, Nobel de Economia, em 1976, em sala de aula. Eles também não fazem parte da história? Os laranjinhas não gostam de liberdade? — Sou livre para ensinar o que eu quiser. — E tenho dito — insistiu o professor militante. — Compreendo bem a questão da liberdade, mas o senhor também seria livre para ensinar mandarim nas aulas de inglês? Estaria correto ao ensinar receitas de bolo nas aulas de matemática? Ou pior, omitir mises dos alunos e ficar apenas com Marx? E não tenho dito — humm. — Mas então, a culpa é do Mac. Suspirou o professor ao terceirizar sua responsabilidade, após perder a fala por longos segundos. — Bem, professor, sua afirmação é coerente até certo ponto, pois remete ao problema da ingerência estatal em tudo. Mas não esqueça que a conivência com a imoralidade, seja ela estatal ou privada, colabora com sua perpetuação. A situação está tão complicada que muitos professores de humanas sequer conhecem os autores citados. Percebe? — Estamos diante de uma guerrilha cultural, castradora do próprio conhecimento e do próprio debate — argumentou o aluno, que seria posteriormente prejudicado em sua nota final. — Humm. Ah, é? — Professor, use cinco minutos do seu tempo e pense bem, por que a obra mundialmente famosa O Caminho da Servidão, do também detentor do Prêmio Nobel, porém de 1974, Friedrich Hayek, não é debatida em sala de aula? Sua tese central transcende o antimarxismo e também afirma que todas as demais teses genuflexas ao coletivismo absolutista, como o nazismo, o comunismo, o fascismo ou o internacional-socialismo, levam inevitavelmente à supressão das liberdades individuais, como ocorrido na Alemanha nacional-socialista, na Itália fascista e na União Soviética comunista. Por que evitar esse saudável confronto de ideias? Por que não apresentar aos alunos as críticas ao marxismo, assim como se apresentam as críticas ao liberalismo? Virtudes empreendedoras e patologias ambientais As maiores virtudes laranjas estão na superação da mentalidade de rebanho e na sua capacidade de manter um debate em alto nível, dentro de um sistema lógico, racional, científico, comparativo, classificatório, fático, estatístico e beneficamente desprovido de histerias intelectualoides. Uma de suas maiores assistências para a dinâmica da espiral está na significativa melhoria na vida das pessoas, através da ciência, notória produtividade e competência administrativa. Portanto, mesmo que o intento laranja não esteja diretamente focado na eliminação da fome bege, o ganho em escala na produção de alimentos, oriundo dos esforços tecnológicos e estratégicos, mostra-se eficaz e fomentador de uma quantidade de alimentos capaz de manter sete ou oito bilhões de seres humanos vivos no planeta. Eis, novamente, a mão invisível, de que falava Smith. Maravilha! Esse autor é fera! Adoro os computadores, a internet, o agronegócio e seus recordes na produção de alimentos. Amo a popularização dos celulares e todos os badulaques eletrônicos. Na verdade, já li tudo o que precisava. Um momento. Como está a qualidade do ar que respiramos? E a sustentabilidade do nosso planeta? Questionou uma jovem ativista do Greenpeace. As maravilhas laranjas produziram a economia de mercado, como descrito por Adam Smith e sua obra The Wealth of Nations, em 1776. A notória evolução científica dissolveu e ridicularizou os mitos e as superstições púrpuras. A filosofia política utilitarista humilhou a ingenuidade utópica. A revolução industrial inglesa dos séculos XVIII e XIX nocauteou a cultura de subsistência. Enfim, a ciência glorificou a tecnologia e deixou todos boquiabertos. Sim, abrimos espaço para os direitos individuais e fantásticos ideais em torno da liberdade e autonomia. Todavia, resta-nos a questão. Como lidarmos com o gás mostarda e a também tecnológica bomba atômica? A resposta é complexa, pois não podemos negar os enormes avanços do nível científico. Por outro lado, existe uma linha tênue entre a saudável ambição moderada e a desprezível ganância insaciável. Da mesma forma que a busca do lucro é uma legítima aspiração humana, sua obtenção a qualquer custo encontra limites éticos em torno da sustentabilidade planetária e respeito para com as gerações vindouras. Urge uma conciliação de interesses e uma consciência que supere o mero utilitarismo. Enfim, deixo outra indigesta questão. O que fazer com o mau uso dos avanços alaranjados? — Vamos eliminar tudo isso. Vejam o caso das queimadas dos canaviais após a colheita. — É um absurdo! Deveríamos proibir as usinas de existir! Disse o professor Jairo Arnaldo, que detestava seu epíteto pejorativo entre os alunos, o comunistinha professor Melancia. — As queimadas são mesmo horríveis, mas não podemos acabar com as usinas por razões óbvias. Elas também alcançam um propósito e uma necessidade social, Uma ótima alternativa, neste caso, foi a adotada pelo Ministério Público, com seus termos de ajustes de conduta. Eles buscaram uma solução coerente que, ao invés de regredir na espiral, ofertou uma conciliação entre os interesses laranjas e os verdes. As usinas foram mantidas, mas as queimadas foram substituídas pela utilização de maquinário específico para a colheita. Contra-argumentou seu colega de trabalho, na sala dos professores. Mas por que essa tal usina é tão importante? Não seria melhor para todos fechá-la e pronto? Tem mais. Como ficarão os trabalhadores com a mecanização? Insistiu o sindicalizado professor Melancia. E no caso do monóxido de carbono produzido pelos carros, as chaminés das fábricas? Os resíduos químicos, a produção de energia, de petróleo, do aço para a construção de casas e edifícios? Devemos proibir tudo? Deveríamos ter proibido a luz elétrica para não desempregar os trabalhadores das fábricas de velas? Proibir carros para preservamos os empregos dos charreteiros? Resistiu o colega. Por mim, pode fechar tudo. Eu só preciso da internet para fazer minhas pesquisas e do celular para falar com meus filhos. E mais, sou solidário a eos taxistas e favorável à proibição do Uber. Uai, que confusão! Macacos virtuais me mordam! Observamos um interessante diálogo entre um fanatizado verde radical e um debatedor integrativo, que quase perdeu a paciência no final do diálogo. Todavia, é muito comum que os níveis de consciência da espiral sejam criticados pelos V-memes entrincheirados da etapa bege ao verde. No caso específico do patamar laranja, vários argumentos combativos oscilarão em suas colorações, ora azuladas, ora esverdeadas, mas a combinação mais comum são ataques melancias, verdes por fora e bem vermelhinhos por dentro. Um cavalo de Troia esverdeado com soldadinhos vermelhos em seu interior, todos desejosos por destruir a totalidade das visões de mundo que não forem compatíveis com a sua. Entretanto, reitero e considero correta e legítima as duas principais questões verdes. O que faremos em prol da sustentabilidade planetária? Que tal a tecnologia ajudar na produção de energia mais limpa? TRANCOS POLÍTICOS, HISTÓRICOS E CULTURAIS A coloração alaranjada ocorrerá na medida em que os aspectos saudáveis do azul ordeiro abrirem espaço para novas aventuras daquele matiz. Todavia, caros laranjas, preparem-se para os tabefes e golpes, alguns injustos e abaixo da linha da cintura, aplicados pelo musculoso pugilista de calção vermelho, outros diretamente no baço e na ponta do queixo, que estão dentro das regras. Mas também doem e serão fortemente aplicados por luvas azuis e verdes. Fica a dica. O aprendizado sem dor está na serenidade. Separem o joio do trigo, laranjas. Vocês são bacanas, inteligentes e tudo mais. Mas também não podem tudo, não, senhores? As preocupações azuis com a ordem e o respeito, além da exigência verde em prol da natureza e sustentabilidade planetária, estão em jogo. E talvez mereçam cinco minutinhos da atenção laranja. O que você acha? Pois bem, já que fiz uma analogia com o pugilismo, acho que entrarei no ringue para levar alguns golpes. Devo lembrar que tanto os vermelhos como os azuis têm virtudes maravilhosas, mas suas patologias estão em surto endêmico e metastático nos sindicatos e, de forma geral, nos três poderes, mormente na colcha de retalhos legislativa otorgada pelo populista brasileiro e, por muitos considerado um ditador, Getúlio Vargas, sancionador da obsoleta consolidação das leis do trabalho, de 1943. Há fortíssimas suspeitas de que sua inspiração venha da carta Del Lavoro, de origem fascista, talvez necessária para a época do chamado Estado Novo, mas completamente anacrônica para os dias atuais. Quando simples, claras e objetivas, as regras azuladas ajudam a manter a ordem e fomentam a estabilidade, território fértil para a prosperidade laranja. Todavia, quando as regras tornam-se confusas, subjetivas e passíveis de uma infinidade de interpretações pelos neo-salvadores da pátria togados, o poder judiciário migra da sua nobre função como baluarte da estabilidade e da paz social para o grande distribuidor de confusão e insegurança jurídica. Nos demais poderes, legislativo e executivo, a putrefação patológica é tão hedionda que dispensa maiores delongas ou considerações. Ei, autor! Como bom laranja empreendedor que sou, detesto esses sindicalistas e aqueles juízes do trabalho. São todos uns comunistinhas que conhecem uma duplicata mercantil somente na teoria ou em fotografia, uns teoricões que jamais vivenciaram a atividade empresarial. Verbalizou o jovem empresário laranja, repleto de tributos para pagar e vermelho de raiva. Um momento, por favor. Compreendo sua indignação, mas não é bem assim. Os níveis azulados repressivos, como a maioria dos ismos religiosos, a polícia e o próprio judiciário, são importantíssimos para toda a dinâmica da espiral. Xiii! Esse autorzinho ridículo está a parecer mais um daqueles babacas que defendem os sanguessugas do Estado, com suas burocracias estúpidas e óbvio despotismo. Quão maior o número de regras, mais espaço para esses parasitas da sociedade? Caro leitor alaranjado, por favor, muita calma nesta hora. Entendo e valido seus argumentos, mas sugiro uma distinção entre as regras necessárias para a paz social e os excessos tirânicos e absolutamente patológicos. Não devemos jogar o bebê com a água do banho. Cala a boca, trouxa! Bebê porcaria nenhuma! A carga tributária deste país tupiniquim é pornográfica. Você pensa que é muito esperto? Então monte uma empresa, gere empregos e pague impostos! Depois disso, conversaremos. Tenho mais o que fazer. Meu leitor fictício está no auge do inconformismo libertário laranja, que produz maravilhas tecnológicas e muita prosperidade, mas não suporta a absurda quantidade de regras anacrônicas e facilmente identifica a ignorância sombria dos demais níveis. Revolta-se facilmente e não raro, com absoluta razão, em relação à abjeta carga tributária brasileira. Reitero e valido as objeções alaranjadas, mas nos excessos sombrios do vermelho ao verde e não em suas virtudes, por mim, reconhecidas. Exemplifico. O lema azulado, tudo no devido lugar, até que é interessante, mas no excesso contém efeitos colaterais repletos de cargas emocionais em torno de seus rigorosíssimos ismos, que poderão desviar-se para imposições políticas enfadonhas e autoritarismo coletivista ditatorial. Preocupo-me com os fanatismos em torno de seitas religiosas, ideológicas ou políticas, sejam em torno da tirania vermelha da força física do grande eu, imperialismo individualista, ou da força azulada do grande nós, populismo coletivista, encontrados em vários segmentos contaminados do autoritarismo azul e da opressão narcísica vermelha, como o coronelismo e o imperialismo individualista e seus disfarces coletivistas, como o comunismo, o fascismo, o marxismo, o estadismo ou o socialismo, seja em sua versão nacionalista, nazismo, ou em sua abrangência internacional, supostamente light. Todas as virtudes em torno da prudência, da serenidade e da cautela serão bem-vindas ao analisarmos estes e outros sistemas excessivamente paternalistas do tipo Estado-paizão. Os tiranos mais perversos e invejosos, em geral, manifestam repúdio a tudo que remeta ao território individual, como a liberdade, o mérito, o lucro, a herança e seus maiores demônios laicos, a propriedade privada e a família. Alguns mandões adoram decidir explícita ou sorrateiramente a profissão que seus filhos devem seguir ou os prazeres que podemos aceitar como éticos. Às vezes, tudo isso vem acobertado pela adoração ao Papai-Estado, através do qual decide-se qual seguro automobilístico devemos fazer, qual tomada ou adaptador devemos usar, quem deverá julgar a si mesmo, quem deve pegar em armas ou não, qual notícia devemos acessar na televisão ou no rádio e qual o nível de melanina necessário para facilitar a entrada nas universidades. Desagradável, injusto, monótono e tirânico? A resposta afirmativa atinge o auge laranja. Seu cume despertará desejos de libertar o cidadão e a sociedade da mentalidade de rebanho e sua genuflexão ideológica às seitas ditas espirituais e sua versão materialista, essa última conectada à neodivindade laica estatal, que a liberdade laranja recusa-se a aceitar. Portanto, soltem os fogos de artifício, estourem as champanhes Montodombrut, comprem seus iPhones e comemorem a prosperidade material alaranjada, onde o Natal é uma grande festividade capitalista e pagã para comprar presentes, beber e comer muitíssimo. Quem é o aniversariante no Natal? Perguntou um senhor que também gostava dos presentinhos natalinos, mas questionava os excessos e as agitadas loucuras humanas em torno dessa data. O quê? Não me venha com lições de moral. Trabalhei o ano inteiro e agora comprarei os presentes que eu quiser. Por que você não vai lamber sabão e cuidar da sua vida? O ápice laranja contém, sem dúvida, aspectos saudáveis maravilhosos e apresentará estratégias notáveis para o aumento das alegrias materiais, mas a pergunta sobre o aniversariante e os valores cristãos natalinos parece, me não somente pertinente, como também necessária. Neste sentido, preciso insistir em alguns questionamentos. As liberdades individuais poderão evoluir sem sua contraparte ética? Ao olharem para baixo, os laranjas deveriam indagar-se. Como conter os subversivos, os criminosos, os delinquentes, os marginais sem os meios de contenção azulados? Ao olharem para cima, nossos admiráveis empreendedores laranjas recebem outra indigesta indagação. Como está a sustentabilidade planetária para as próximas gerações? Transição esverdeada. Ok. Sou laranja sim, senhor, mas entendi que precisamos pensar na saúde do planeta, nas samambaias e no mico leão dourado. E agora, autor? Excelente! Esse é o primeiro passo para a consciência verde. Ainda não estou convencido. Como ficará o caso de avanços tecnológicos como o Uber? Conheço um símio sem rabo que deseja proibir o aplicativo por causa dos taxistas. Veja bem. A questão da preservação ambiental está corretamente em nível superior esverdeado e mereceu um justo recuo alaranjado. Todavia, na situação da evolução tecnológica representada pelo aplicativo Uber, os laranjas estão cobertos de razão. No capitalismo, isso é chamado de destruição progressão criativa. Eu prefiro a expressão progressão criativa para significar o momento em que devemos abrir espaço para o novo. Como assim? Ainda está confuso. Hum. Prefiro reiterar minhas perguntas didáticas e, finalmente, tudo ficará mais claro. Deveríamos proibir a energia elétrica para proteger o fabricante de velas? Extinguiremos os carros e os computadores pelo bem dos fabricantes de charretes e máquinas de escrever? Claro que não. E aí está a razão laranja. Na outra ponta, temos que evoluir tecnologicamente com responsabilidade ecológica e ética humanística. Percebeu? Neste momento, permita-me inserir um agente complicador através da questão. A mecanização tecnológica causaria desemprego ou qualificaria os postos de trabalho? Algum dia, mais cedo ou mais tarde, a corrida ensandecida em busca do sucesso material encontrará um componente assustador. A solidão. Rir com os outros é muito mais gostoso do que rir dos outros. Brincar com outro humano torna-se mais prazeroso do que competir contra um videogame impessoal. A cooperação supera a competição e o compartilhamento de bons momentos ganha mais status que o Mercedes-Benz na garagem. A divisão voluntária confunde-se com a multiplicação. O trecho da oração de São Francisco de Assis é dando o que se recebe. Começa a ter algum significado. Finalmente, a partilha do saber enobrece-nos e potencializa o próprio conhecimento. Está bem, autor. Mas somente quadrúpedes relinchantes desprezariam o nível laranja e sua cientificidade? Como sempre falo, não devemos jogar o bebê com a água do banho. Observar as patologias ou os efeitos colaterais laranjas é necessário, sim, mas, obviamente, devemos considerar e preservar seus gigantescos e maravilhosos benefícios. Caramba, autor! Esses verdinhos comedores de avenca com rúcula querem o quê? Deveríamos voltar a caçar piolhos uns dos outros? Presado leitor, vamos com calma. Seu linguajar está muito apimentado hoje, não é mesmo? De fato, o romantismo utópico trouxe consigo uma espécie de cegueira antiprogresso e saudosismo romântico regressivo. O mais engraçado é que, no âmbito político, eles se autodenominam, paradoxalmente, deprogressistas, quando o correto seria regressistas. Todavia, o próximo nível trar-nos a muitas coisas boas também. Mormente a consciência dos problemas laranjas, sejam ecológicos ou humanitários. A questão é, os verdes conseguirão solucioná-los? Opa! Do jeito que você falou, parece que não haverá solução pela consciência da rúcula com agrião. Será que eles também comem feno? Ah, laranjas! Sempre rápidos, espertos e com a picardia em dia. Permita-me defender alguns dos valores verdes e colocar a questão desta forma. A consciência do problema faz parte da solução, assim como o diagnóstico correto aponta para um tratamento eficaz. Portanto, julgo pertinentes e valido as preocupações esverdeadas que incluem os problemas ecológicos e o desemprego pontual oriundo de alguns avanços tecnológicos. Todavia, infelizmente, suas suspeitas estão corretas, pois os verdes escorregaram numa gigantesca casca de banana e armaram uma arapuca para si próprios. Quer saber? Chega de laranja. Vamos ao próximo nível. Apitou seu celular? Confira a mensagem hashtag ética com salada de alfafa, arroba. Somos iguais ao rinoceronte, ponto com.